Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre modelos ARCHE. Nos processos ARIMA e processos não estacionários que falamos anteriormente, nós temos que Yt é uma inovação, um termo de erro, cuja variância é constante no tempo. Entretanto, nós podemos dizer que essa hipótese não será válida e que a variância condicional de Yt pode variar no tempo. Quando isso acontece, nós podemos modelar também, no caso, o processo de Yt através de um processo, desculpa, através de um modelo chamado de modelo ARCHE, ou Autoregressive Conditional Heterosedacity. Então, a volatilidade irá depender da variabilidade de observações passadas. A chave de um modelo ARCHE é que a volatilidade ou heterosedasticidade de uma série de tempo pode ser modelada como um processo autoregressivo. O que é interessante, pois nós já trabalhamos com processos autoregressivos e nós podemos utilizar o ferramental trabalhado anteriormente nessa outra parte também. E um exemplo, no caso, de um modelo ARCHE, é o que está representado aqui na equação 1, que representa um processo ARCHE1. Então, a variância de Yt, dado o conjunto de informações, ωt-1 é igual a, no caso, a ht², que é a letra, no caso, que nós utilizamos para representar a volatilidade, é igual a α0 mais α1 vezes Yt-1 elevado ao quadrado, em que α0 é uma constante positiva. Aqui cabe uma observação também que essa é a forma com que a volatilidade é definida no pesarão. Alguns outros materiais costumam trabalhar com um modelo que é essencialmente igual a esse, mas em que nós tiramos a raiz quadrada de ht e também tiramos a raiz quadrada do lado direito da expressão. Quando isso ocorre, quando você trabalha com um material como esse, será necessário fazer alguns ajustes. Então, a equação pode ser diferente, mas a ideia será semelhante. A princípio, pode parecer estranho. Nós temos que a variância de um processo estacionário, ela deve não variar no tempo, deve ser o mesmo valor em todos os períodos de tempo, mas nós temos um modelo que pode ser estacionário que apresenta uma variância que varia no tempo. Aqui, cabe observar que temos que a variância condicional de Y irá variar no tempo, mas o pesarão mostra, eu não vou colocar todas as equações aqui, o pesarão mostra que a variância não condicional de Yt é dada, no caso, pela expressão 2. Então, a variância de Yt, que é igual a σ², será igual a α0 dividido por 1 menos α1. Então, não varia no tempo. Desde que aqui também nós tenhamos que α1 seja menor do que 1 em módulo. E α1 menor do que 1 em módulo é a condição de estacionariedade do nosso modelo ARCH1. Nada nos obriga, entretanto, a que o nosso modelo ARCH dependa apenas de uma defasagem de Yt. Nós temos que o modelo mais geral é chamado de modelo ARCH-P, em que nós temos até P defasagens afetando a variância condicional de Yt, que a ideia é representada aqui na equação 3. Então, a variância de Yt dado ωt-1, ou ht², será igual a α0 mais α1, yt-1² mais α2, yt-2² e etc. Até αP, yt-p². E a condição de estacionariedade aqui irá depender dos valores da equação característica. Então, a condição de estacionariedade será similar ao do modelo ARP que falamos anteriormente. Se estivermos similar ao que foi visto no ARCH-1, nós temos que, caso o ARCH-P seja estacionário, nós podemos representar σ² como α0 dividido por 1 menos α1 menos α2 e etc., até menos αP, que é o que está representado aqui na equação 4. E da mesma forma que nós fizemos no modelo AR, nós podemos representar, no caso, o nosso modelo ARCH em uma forma de desvios em relação à média, que é o que está representando aqui na equação 5. Então, ht² menos σ² é igual a α1 vezes yt-1 menos σ², mais α2 vezes yt-2 menos σ² e etc., até mais αP vezes yt-p menos σ². Então, isso aborda os pontos básicos do modelo ARCH. De modo que ficamos por aqui. Obrigado.